O melhor funk, só aqui em Gelducide Desço, 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 empino pra você Subo, 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 querendo você Ai, então roça, roça, roça em mim Tô gostando desse jeito assim Tem delícia me fazer delirar Ai, vou gamar, vou gamar, vou gamar Ai, então roça, roça, roça em mim Tô gostando desse jeito assim Tem delícia me fazer delirar Ai, vou gamar, vou gamar, vou gamar Roça na novinha, roça aquela gama O seu sorriso tá cheio de maldade Tá me olhando desse jeito, tá me deixando sem graça Quando eu danço pra você, rebolo pra você Quando vou até o chão, te faço enlouquecer Boca linda, delicinha, envolvente, sedutor Tirar minha razão, tirar o meu pudor Desço, 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 empino pra você Subo, 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 querendo você Desço, 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 empino pra você Subo, 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 querendo você Ai, então roça, roça, roça em mim Tô gostando desse jeito assim Tem delícia me fazer delirar Ai, vou gamar, vou gamar, vou gamar Roça aquela gama Colômbia Colômbia